E aí, manos? Agora foi mesmo Ai, mano O cara é foda, velho, adora estragar o vídeo visual Não, mano, a entrada tá meio uma intro dessa aí, e aí, manos, porra Ah, tomando teu cu Vai, começa aí, Petito Vai sim, mas já comecei já, filha da puta E aí, manos? E aí, manos? E aí, manos? Mas a gente perde, porra Sério, quero tanto de parque Não tá ligado E aí, manos? E aí, manos? Oh, tá me dando uma fome, hein? E aí, manos? Joga no verde Oh, tô com vontade de jogar uma roletinha, hein Tô com vontade de jogar uma roletinha Tô com vontade de dar bundinha Caralho, Patinho Se cai preto, você dá vermelho, você dá também Oh Suzele Satisfação, hein Mentira 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 Não, não, mentira Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tone pronto Ah, sério? Como rindo é essa? Sério que era só eu, time? Porra de decepção Olha o cara de Valkyrie com a metralhadora Que loucura Porra time, porra time, não dá pra carregar todas assim não, caralho Espera uma coisa, vou te ajudar agora Você tá no canal, tem-se alguém Esse canal é bom demais Não, nessa aí pode deixar, Pachim O que? Nessa aí filho Não, pode deixar que eu vou levar todos Não, deixa comigo Já vou lançar o Pula Pirata Giant Gigantesco Vacilei também Precisamos proteger o container biológico Fortifique a sala É aqui mesmo É aqui mesmo que vai lançar o Pula Hora de se proteger Na verdade Não, pode ficar a última não, espera Deixa a última aberta lá pra jogar o bagulho Neste É aqui Vá, vá! 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 Tem câmera na porra toda, se os caras chegarem a gente vai ver, caralho. A minha câmera ficou embaixo, olha tem um cara ali ó, mirado embaixo do carro ali ó. Não é que deu certo a câmera? Vai vir por cima, vai vir por cima aqui ó. Você vai ficar bem colega, explosivo C4 remoto, detonando o C4. Boa Estelinha. Tá aqui comigo. Eu vei, eu vei, eu vei. É, mas já vim aqui nem finalizar. Tem que chegar a vida. Ele tá levantando o carro. Ele tá levantando o carro. Tomei dois, tomei dois. Boa time, caralho, boa. Estéreo. Foi aí que você falou. Rato não tá como, no mudinho ali. É, tá no gameplay da boquinha mioda. Tá no telefone aqui, velho. Foi bom. Agora vem brilhar, rato. Tirei com essa foda Blackbird e mostrar como é que se faz. Blackbird aqui é muito zica mesmo. Porra, pior que eu tirei minha barba, velho. Eu não tô mais Blackbird. Que triste. Ó meu, dois, dois, dois. Dois eliminações. Tô 3-1-1. Play da boquinha mioda. Ah, porra, podia ser andar de cima lá, velho. Coca vira, container biológico. Podia. Caralho, é ser brilho atrás de brilho, mano. Vou andar de baixo, tá? Andar de baixo? Não, vou olhar, vou olhar. Ih, é lá, é lá, servidor. Ah, velho. Tomei no cu também ali, ali com Blackbird. Cuidado que eu pulo a pirata, hein, mano. Muito bem, container biológico localizado. Só entrar pela garagem. Puta, ia ser tão bom se desse pra trocar de classe, hein? Depois de descobrir o lugar. Faltam 10 segundos. Vai sair um hack aí, hein? Já pensou? Porra, esse hack ia ser bom pra caralho. Deixa eu trocar de classe, caralho. Change, change, change man, change man. Change man, change. Change man, 3.2. Abra aqui, por favor. Fatiando aqui. Ih, acabou de fechar, acabou de fechar. Quebrou. Peguei. Nossa, eu peguei fechando, Fati. Boa, garoto. Nossa, amiguinho aí tá fazendo aqui. A gente tá em trap. Tá dando merda, né? Cadê ali? Caralho, viu o bobão lá no fundo, mas não levei, velho. O ratão deu um tiro no cara aí. Tinha um cara aí, velho. Vou dar a volta, não vou ficar aqui não. Dá a volta, quebra lá que eu fico aqui. Inimigos à vista, por um. Caralho, o maluco me salvou de tal maneira, malandro. Ah, esse é o spot que eu quero, caralho. Cargas e demolição preparada. Volte a proteger o contêmio assim que a ameaça for neutralizada. Último inimigo sobrevivente. Pô, sério. Caralho. Eu ia pegar ele ali na hora, viado. Você mandou a explosão. Caralho, foi muito boa. Caralho, estaria muito bom. Pula pirata invertido. Caralho. Deita pirata, esse é o deita pirata. Caralho, pula pirata invertido, mané. Lançamos. Pula pirata invertido, caralho. Caralho, foi tipo Jake Dama. Boa! Imagina o maluco que morreu, mano. Levar uma pedrada na cabeça. Cê é louco. Com certeza foi assim. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêmio hidrológico. Aonde colocar câmera é só o pico. Lançamos. Pula pirata invertido aí. Cacete. Não sabia que estourar em cima do cara ia dar uma merda dessa. É que ele tinha sofrido dano já. Com certeza. Com certeza. Não ia ser tão de graça aí não. Caralho, mano. Câmera aqui vai ser difícil de soltar em puta que pariu Ô, Estério, você precisa de câmera pra fazer o pula-pirata lá? Não A câmera do coisa chega Aqui tem fixa lá Cadê o banheirinho que fica em cima? É aqui, ó Cinco segundos de contato O drone inimigo localizou o container biológico Arame farpado, ok Nova câmera ativada e operando Ih, tá entrando aqui, ó Aqui onde? Aqui onde tá o Igor de Souza, que eu tô marcando Não consegui Tá forte, está bloqueado Pega uma C4 aqui, mano Não tem Ele tão assim Então vem aqui virar, vem aqui virar, mano Levei, levei, levei Caralho, Paty Não deixa a gente brincar, mano É, cuzão, mano Tomei no cu, tomei no cu, preciso ajuda Eu te ajudo, né? Aonde? Me pegou da janelinha aqui Tá na esquerda, tá na esquerda, Estério, na esquerda Vou Estério, caralho Agora volta, volta, volta Caralho, vambora, vambora Vamos descer, mano A câmera foi funcionada O Igor morreu aí atrás de você, ratão Ih, destruiu a câmera, ratão Descubri a câmera aí Tá no final do corredor Meu irmão está mirando Ele tá lá fora ou tá aqui dentro, mano? Tá dentro, tá dentro, ratão Tem dois, tem dois, tem dois Eu acredito que tem dois Ih, tá ali Escada Escada principal? Qual escada? É a escada do lado do rato Ah, mano Tu falou escada atrás do rato Então eu mirei na escada e tomei O que é essa porra dessa escada, velho? Aqui, aqui, aqui Ah, é essa aí pra Tiff Essa aí Olha o jabata Já bota Valeu, todinho Caralho, xingar é uma coisa Mudar de sexo é foda Foda, né, mano Não vai ter mais pontos Ô, Matt, Matt Acho que consegui me derrubar E me reviver rapidão Na pistolinha Ô, garoto GG, tudo que é Fortificado Sem chance, maluco Ai, mano Tá no corredorzinho aí da frente, ó Naquele corredorzinho Ele tá subindo a escada Deixa ele Vai tentar dar a volta Ele tá de martelão Não tem o que fazer, não Alguém marcou o maluco Ele tá subindo de volta Meu Deus do céu Desceu, desceu, desceu Alguém marcou ele Ele vai explodir a câmera Bosta Deixa ele entrar Quando ele entrar A gente vira atirando Pra direita aqui Quer dizer Pro lado que ele quebrava Direita aqui, ó Direita Mas não vai não Não vai não Espera ele entrar Boa, garoto E não vai dar o quê? Ah, o maluco Quebrou aqui, ó Esse fio aqui é difícil Com a câmera Bom, é nóis Deitei de Valkyrie De novo Eu sou um deus de Valkyrie E quem fez o Labirado Invertido? Tudo bem Não é Deus, não? Mas e aí É semideus? É semideus, filho Não é o Hércules? Filho de um deus Desculpa Olha isso Vou botar no corpinho do Hércules aí Jogo muito Me respeita